Ah! Quatro meses desde o último top 10. Não tá certo isso. Não. A meta era um por mês. Vou ter que reavaliar algumas coisas no canal. Mas pelo menos o tema desse é um dos mais legais. Vamos lá? Vamos lá. Muita gente me pede pra fazer um top 10 melhores filmes de terror. E eu sempre respondo que eu estou fazendo isso, só que por partes. O terror tem muitos subgêneros. Um deles é o filme de monstro, que por sua vez pode ter várias interpretações. Afinal, o que é um monstro? Alguns monstros do cinema são criaturas reais, mesmo em alguns casos com certos exageros, como Cujo, de 83, e Anaconda, de 97. Há monstros que são substâncias amorficas, como The Stuff, de 85, e The Blob, de 88. Os monstros gigantes são muito populares, como Cloverfield, de 2008, Pacific Rim, de 2013. Alienígenas também podem se encaixar no subgênero. Você tem The Day the Earth Stood Still, de 51. Killer Clowns from Outer Space, de 88. Eu gosto desse filme. Os monstros clássicos não podem ser esquecidos. Aliás, o subgênero meio que começou com eles. Bruxas também, por que não? Assista a The Witch, de 1990, e me diga se aquilo não é um filme de monstro. Há monstros que são resultado de uma experiência científica, como no filme The Island of Dr. Moreau, de 96, ou vítimas de um acidente, como The Toxic Avenger, de 84. Ah, The Toxic Avenger. Ah. Existem até monstros mecânicos, como Christine, de 83. São muitos sub-subgêneros. Inclusive, muitas vezes, eles se misturam. Por exemplo, há dois filmes nessa lista que já entraram para outros top 10 do canal. Eu deixei de fora zumbis, vampiros e slashers, porque eles já têm seus próprios top 10 no canal. E fantasmas e demônios, que terão seus próprios top 10 no futuro. Não se preocupem que este é um vídeo sem spoilers. No máximo, eu vou comentar uma ceninha aqui e outra lá. Muito bem, vamos começar. An American Werewolf in London, ou Um Lobisomem Americano em Londres. Filme de 1981, dirigido por John Landis. Dois estudantes universitários são atacados por um lobisomem. Um deles sobrevive, mas não isento de consequências. Esse filme encontra um ótimo equilíbrio entre horror e comédia. Ele não recorre a piadas baratas para te fazer rir. Você ri por causa da sagacidade do roteiro. Há frases pontuais impecavelmente contextualizadas. O filme é engraçadíssimo quando precisa, mas também genuinamente assustador. A maquiagem é extraordinária. A cena dele se transformando ostenta alguns dos melhores efeitos práticos do cinema. Belíssimo trabalho de caracterização, trilha sonora espantosa e um excelente conflito central que deixa a história engajante. Merece o décimo lugar na lista. Dr. Jekyll and Mr. Hyde Ou O Médico e o Monstro Filme de 1931, dirigido por Ruben Mamoulian. O Dr. Henry Jekyll desenvolve uma fórmula para retirar a maldade das pessoas. Ao tomá-la, algo dá errado e ele se transforma no lascivo, corrupto e violento Edward Hyde. É um filme cheio de nuances, com um pé no cinema mudo e outro em uma linguagem inédita até então. Mais dinâmica do que havia sido mostrado no cinema anteriormente. Em um efeito primorosamente executado, o filme aterrorizou o público com uma cena de transformação feita totalmente dentro da câmera. Parece um crossfade, mas não é. É um plano único e o efeito foi criado com a maquiagem do ator e uma troca de filtro. É engenhosidade pura. Junte a isso a destemida performance do Frederick Moore, que lhe rendeu um Oscar. E você tem um filme subversivo, psicologicamente infame e provocativo. Vale o nono lugar na lista. Bride of Frankenstein Ou A Noiva de Frankenstein Filme de 1935, dirigido por James Whale O Dr. Frankenstein é coagido pelo insano Dr. Pretorius a criar uma companheira para seu icônico monstro. Foi com esse filme que os monstros clássicos da Universal chegaram ao auge de seu apuro técnico e criativo. O diretor estava super à vontade com o material por ter dirigido o também muito bom Frankenstein de 1931 E aqui ele injeta mais sagacidade e humor negro à fórmula. O filme também ganhou muita qualidade ao adicionar a talentosíssima Elsa Lanchester E o berrante Ernest Thiesinger ao elenco. Uma das raríssimas sequências superior à original em todos os aspectos E o verdadeiro ápice da leva clássica de terror da Universal. Merece o oitavo lugar na lista. Tremors Ou O Ataque dos Vermes Malditos Filme de 1990, dirigido por Ron Underwood Após uma série de tremores, moradores de uma pequena cidade isolada São atacados por misteriosas criaturas subterrâneas. Temos aqui os principais ingredientes dos melhores filmes B dos anos 50 Revisitados por um forte elenco, excelentes efeitos práticos e diálogos clássicos do gênero. O filme é cheio de situações inventivas e muito bem orquestradas. A sequência dos bastões pra mim é um clássico do subgênero. Inclusive tem uma musiquinha feliz, só cria um contraste muito bom. Os monstros são nojentos, são meio que larvas gigantes e quando abrem a boca saem umas minhocas e gris... É nojento. E você tem Kevin Bacon, Fred Ward, Finn Carter, Reba McIntyre e Michael Gross Que se tornou o rosto dessa franquia, todos claramente se divertindo. É o filme mais despretensioso e pitoresco da lista. Merece o sétimo lugar. Predator ou O Predador Filme de 1987 dirigido por John McTiernan Um time de operadores de forças especiais é enviado a uma missão de resgate E passa a ser caçado por uma implacável criatura de outro mundo. Se O Predador não é o melhor monstro do cinema, ele certamente é o mais badass. A começar pelo visual. Tem coisa mais sensacional do que um alienígena caçador Com aquele rastafari e uma boca vaginal? Ele é assustador, perigoso, inteligente, tem uma tecnologia superior à de seus inimigos. O filme desconstrói, pelo menos em parte, aquela imagem de homem invencível do Arnold Schwarzenegger nos anos 80. Ele é claramente inferior ao Predador aqui. O filme tem alguns dos melhores diálogos movidos à testosterona que você vai ouvir na vida. Tem uma cena com o Jesse Ventura que alguém olha pra ele e fala Cara, você foi atingido, você tá sangrando. Ele responde sem nem olhar pro lado Eu não tenho tempo para sangrar. Eu não tenho tempo para sangrar. Isso é muito bom. Sem falar na boa diversidade étnica dentro do grupo e no roteiro que não é isento de camadas. É uma clara alegoria à arrogância do pensamento supremacista militar norte-americano. Filmaço merece o sexto lugar na lista. The Thing Ou O Enigma de Outro Mundo Filme de 1982 Dirigido por John Carpenter Uma equipe de cientistas e operários na Antártica se depara com uma criatura alienígena capaz de assumir a forma de qualquer coisa que tocar. John Carpenter é um mestre em criar tensão em seus personagens. E aqui, mais que em qualquer outro de seus filmes, ele brinca com as consequências da incerteza, da paranoia. Todo mundo é um suspeito aqui. É uma atmosfera extremamente enervante. É um filme poçante. Os personagens têm decisões dificílimas pela frente. O final é inteligentíssimo. E a sugestão do horror deixa a experiência inquietante e assustadora, mesmo quando não há monstro em cena. E claro, o diretor sabe a hora de nos brindar com alguns dos efeitos práticos mais nojentos e imaginativos do cinema. É deliciosamente perturbador. Merece o quinto lugar na lista. Uma equipe de filmagem viaja até uma ilha exótica, onde habita uma extraordinária criatura que se apaixona pela atriz principal. Ela é capturada e levada para a exibição pública em Nova York. Pode não ser o melhor, mas é o filme de monstro mais comovente de todos os tempos. A narrativa cria várias situações que futuramente se tornariam clássicas do gênero, mas também desenvolve um profundo vínculo emocional entre público e criatura, algo que pouquíssimos filmes conseguiram reproduzir. O trabalho de animação do Willis O'Brien é excepcional. Estamos falando de um filme de 1933. A trilha sonora é magistral e a sequência no topo do Empire State Building é uma das mais icônicas do cinema, não só desse gênero. Só não ficou mais alto na lista por causa de alguns diálogos. Quem assistiu sabe exatamente do que eu estou falando. Mesmo assim, é um filme iconográfico, atemporal, um clássico eterno. Merece o quarto lugar na lista. Jaws ou Tubarão, filme de 1975 dirigido por Steven Spielberg. Um enorme tubarão ameaça a paz dos frequentadores de um resort até que o xerife, um biólogo e um marinheiro se juntam para caçá-lo. Uma das grandes sacadas aqui é mostrar o tubarão o mínimo necessário. Isso cria uma mística em torno dele. Aumenta o medo do desconhecido. Claro que para isso funcionar você precisa conduzir muito bem a história. E o diretor é Steven Spielberg. Ele nunca deixa o senso de urgência cair. Os diálogos são astuciosos. Quando o Roy Schneider vê o tubarão pela primeira vez e fala Nós vamos precisar de um barco maior? Cena é perfeita. Não existe reação melhor. Aliás, quando o tubarão aparece pela primeira vez para valer, O impacto é... A narrativa é muito bem costuradinha, além das ótimas interpretações do Roy Schneider, do Richard Dreyfuss, E o Robert Shaw, que estava bêbado o filme inteiro, não o personagem, o ator, e mesmo assim funciona. Sem falar naquele jogo de câmera meio caçador do diretor, parece que a câmera é o tubarão, Mesmo quando não é claramente uma câmera subjetiva. Aquela música sensacional. E o filme tem um jump scare. Aliás, não. O filme tem o jump scare. Segundo o melhor filme de monstro que o Spielberg dirigiu, vale o terceiro lugar na lista. Jurassic Park, o parque dos dinossauros, filme de 1993, dirigido por Steven Spielberg. Um parque temático revolucionário está no final da fase de testes, Até que um problema técnico causa a libertação das mais perigosas espécies de dinossauros. Se Jaws foi uma espécie de invenção do blockbuster, Jurassic Park foi sua revolução tecnológica. O CGI desse filme mudou completamente a indústria, a qualidade se sustenta até hoje, Em relação à textura e à maneira como os animais interagem com os atores. E muito do que foi feito aqui foi experimental, eles foram aprendendo a medida em que iam fazendo, E é inacreditável o que eles conseguiram realizar, e o CGI funciona a serviço da história, que é muito boa. Não é o único atrativo do filme, que passou a acontecer anos depois com caras como o Michael Bay, Que fazem um cinema, CGI e mais nada. O Spielberg conta dois tipos diferentes de filmes de monstro, O aterrorizante que vai te matar, e o majestoso que deve ser admirado. É muito difícil para um filme criar uma sequência icônica, que fique eternizada. E esse filme faz isso no mínimo duas vezes. As sequências do T-Rex na chuva e dos Velociraptors na cozinha são impecáveis. Sem falar do excelente elenco e da trilha sonora do John Williams. Merece o segundo lugar na lista. Alien, o oitavo passageiro. Filme de 1979, dirigido por Ridley Scott. Uma espaçonave responde a um sinal de socorro, e encontra uma misteriosa forma de vida, Que após embarcar, cresce e começa a matar a tripulação. O nome do jogo aqui é descrição, sutileza e sugestão. Escatologia visual, gore, nojeira, tudo isso é muito legal dentro do gênero. Basta ver alguns filmes da minha lista. Mas não superam a maneira como é composta a exibição do Xenomorph, Que tem um design magistral, mas está sempre misturado com o ambiente. Camuflado na sombra, ofuscado por uma fumaça, é isso que gera a real sensação de horror, de pesadelo. Nada é mais assustador do que a sua imaginação, do que a sugestão daquilo que você não vê. E vocês querem falar de cenas icônicas dentro do gênero? Não há uma que supere aquele monstrinho... Sem falar que no elenco temos Tom Skerritt, Ian Holm, John Hurt, E claro, Sigourney Weaver, que transformou Ripley em uma das personagens mais icônicas do cinema. Acho que eu falei icônico pra caramba nesse top 10. O trabalho de edição é brilhante, muito manipulativo, É o filme mais copiado do gênero em estrutura, visual e narrativa. Nenhum filme fez melhor. É por essas e outras que eu considero Alien, o melhor filme de monstro de todos os tempos. Pachangas. Muito tempo sem fazer um top 10, eu tinha esquecido como você fica depois de gravar, Com o olho meio ardendo por causa da luz. Também tinha esquecido como é difícil fechar os 10. Aliás, vejam as menções honrosas com muito carinho, Porque pelo menos 4 estavam na lista final e eu acabei tirando. No último momento, como sempre, deixem a lista de vocês nos comentários. E é isso pessoal, top 10 filmes de monstros, check, um abraço e até a próxima.